Oi pessoal, estou com essa catelé aqui ó, essa budia, é o BLC Prince Cânio, é um nome tão difícil pessoal que eles colocam que a gente não dá pra... Então eu vou plantar ela nesse pauzinho aqui ó, é um pau seco de cachorro, já lavei ele, já arrumei direitinho, então eu vou plantar ela, essa aqui é a frente dela ó, então como fazer? A gente sempre coloca a frente, isso aqui é a traseira dela ó, essa budia pequenininha, a gente sempre coloca a frente pro lado da madeira, então essa eu vou fazer, já que eu coloco, vou colocar o musgo pra dar um pouquinho de hidratação, hidratar mais ela, porque se eu colocar ela só aqui na madeira, eu posso, só que eu acho assim, que além de demorar um pouco, ela vai sempre ficar muito seca, desidratada, então eu vou colocar um pouco de musgo e já aproveito aqui ó pessoal, deixa eu arrumar o negócio aqui, e já vou colocar minha tortinha, a torta aqui ó, que é o adubo que eu uso nas minhas orquídeas, eu faço aqui ó, ponho água nele, deixei ele com água, aí eu venho aqui ó, onde eu quero plantar ela, aí eu vou fazer aqui ó, uma macia, eu coloco ela aqui, aguadinha, e deixa ela, ela vai ficar aqui, daqui dois dias que eu vou vir regar essa orquídea, porque com dois dias isso aqui vai virar uma pedria, ele virou uma pedra, aí eu vou e rego ela, aí agora eu venho com o musgo, que eu já tá aqui ó, que eu já tá aqui ó, na água lavado, deixo de molho, só que eu não vou, eu vou deixar mais molhadinha essa aqui, um pouquinho, aí eu venho aqui e faço a caminha pra, pra me colocar minha orquídea, pronto, então a caminha já tá feita aqui ó, agora aqui, como ela já tá lavada, chegou ontem do orquidário, da onde eu comprei, mas deixei a noite todinha ela na água do arroz, por que na água do arroz? Além de ajudar a hidratar as raízes, ela é um hidratante, é um enraizador natural pessoal, que eu uso aqui só isso, que eu uso nas minhas orquídeas, eu não uso nem o produto químico da comprada, eu uso esse enraizador, que é o caldo também do café, quando eu lavo o café, eu tiro aquela água dela do café, e rego elas também, uma vez na semana, e a outra, e uma vez na semana, eu intercalo, aí eu rego com a água que eu lavo, o arroz, eu não jogo fora, aí aqui nós vamos colocar ela aqui, dá um jeito de colocar ela, de uma forma que ela fique bem, bem presa aqui, as raízes dela também, aí aqui agora eu vou barrar, ó, o barbante, é o que eu mais uso aqui, é o barbante, porque além de não machucar as raízes dela, ele, tipo assim, mas assim que ela reagir, que ela soltar novos brotos, e ela sair raízes, e ela tiver já peguinha aqui, ele, ele automaticamente, como eu vou regando, ele vai, ele vai sumir daqui, então aqui eu já plantei, agora eu vou amarrar, e prontinho, já está plantada a minha catelea, agora, como eu coloquei aquele adubo, bem molhado, ó, ó, está bem presa, aí o que acontece, eu não vou regar ela por agora, só quando ela, daqui dois dias que eu vou voltar a regar ela, para aquele adubo ficar bem compactado, então pronto, está aí, ó, e eu, depois que eu fiz ver, bem aqui assim, ó, está saindo já uma nova, um brotinho, bem aqui assim, ó, bem miudinho, mas dá para ver, então é isso aí, pessoal, ó, quem gostou do meu canal, eu mesmo que faço aqui, eu mesmo que corto os toquinhos para plantar, e quem gostou do canal, dê seu joinha, tá, pessoal, e beijão para todos vocês, quem assistir também, quiser, pode estar inscrevendo no meu canal, compartilhando também, para que meu canal venha a crescer mais, e é isso aí, pessoal, beijão para todos vocês, e vou deixar o, o, da, no meu, a inscrição do vídeo, vou deixar lá o, o orquidário que eu comprei, tá, eu gostei muito, ó, e é longe, eu moro do Tocantins e é lá do Paraná, então falou, beijão para todos vocês,